E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável, eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço o convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, turma, minha tela já está projetada. Eu confesso que eu estava muito, muito ansioso para que nós iniciássemos esta unidade logo, viu? Nós vamos começar hoje o estudo sobre o Ariano Suassuna. E, turma, Ariano Suassuna, se vocês nunca ouviram falar, vocês vão sair da aula de hoje, eu tenho certeza absoluta, gostando bastante deste autor, autor, este autor, escritor, artista, porque ele não deixa de ser artista, viu? Ele também foi jornalista, aliás, mais ou menos jornalista. Ele teve um cunho jornalístico, tá? E professor também. Nós vamos ver hoje de que forma a Ariano Suassuna foi importante, tá bom? E aí eu volto a dizer o seguinte, ele é estudado tanto na arte quanto na literatura, tá? As duas formas de linguagem, elas vão conversar hoje, convergir. E eu tenho certeza absoluta, turma, de que vocês vão sair da aula de hoje com um apreço muito especial por este autor, tá? Bem, então, nós temos aqui o capítulo 2, chamado Tempero Medieval na Arte Brasileira, tá? Hoje nós vamos entrar agora no universo brasileiro. Nós vamos sair um pouco das catacumbas, tá? Das igrejas, das basílicas, tá? Mas não é que não seja importante. Todo aquele conteúdo é importante, principalmente para a nossa avaliação, tá? E iniciamos, então, o capítulo 2, que vai resgatar tudo aquilo da época medieval, mas no Brasil, tá bom? Vejamos o seguinte, as fazendas sertanejas são reinos, os fazendeiros são reis, condes ou barões. E as histórias são cheias de princesas, cavaleiros, filhas de fazendeiros e cangaceiros. Tudo misturado. Ariano, Suassuna, romance da pedra do reino e o príncipe do sangue do vai e volta, tá? A editora que é Círculo do Livro e o ano de publicação, 1987. Vocês observaram aí uma relação importante? Nós não estudamos sobre a igreja medieval? Turma, percebam o seguinte. Quando nós estudamos sobre a igreja medieval, eu fiz questão de trazer para vocês como que os castelos medievais eram, tá? Eu não falei sobre os personagens que viviam no castelo, mas eu comentei que nós tínhamos muros muito altos, eu comentei que, inclusive, as igrejas medievais foram construídas usando a mesma base, a mesma planta que os castelos medievais, não foi? Nós vamos imaginar o seguinte. Nós tínhamos reinos ainda no período medieval. Vamos fazer uma relação. Os reinos do período medieval no Brasil são as fazendas sertanejas, tá? Mas ali pela parte do nordeste do Brasil. Nós temos no período medieval o papel dos reis, dos condes e barões, que são o papel da elite, daqueles que têm poder, tá? Eles, então, no Brasil, serão, na verdade, metaforizados como fazendeiros, tá bom? Nós temos as histórias de princesas, histórias de cavaleiros, de filhas de fazendeiros, tá? Então, nós temos aqui o quê? A figura dos cangaceiros e por aí vai. Tudo uma mistura. Nós vamos estudar, então, ariano, sua suna. E o ariano, sua suna, ele resgata conceitos da história medieval, só que no Brasil. Vocês já chegaram a assistir o Alto da Compadecida? Olha, se não assistiram, sugiro que assistam. É um clássico popular que vai, então, dar uma ênfase à literatura brasileira e à arte produzida no Brasil, tá? É um período que eu gosto imensamente, viu? Eu sou até uma pessoa suspeita para falar disso. Nós temos algumas reflexões aqui. O que podem representar essas pessoas montadas em cavalos, segurando bandeiras? Em que lugar você diria que essa foto foi tirada? E, ao lado da foto, há um texto do escritor ariano sua suna que menciona reino e reis. O que você sabe sobre reis, princesas e príncipes e princesas que tenham governado o nosso país? É só, apenas, reflexões, tá? Assim como nós tínhamos no período medieval reis e rainhas, príncipes e princesas, no Brasil nós também tínhamos essas mesmas pessoas, tá? Aliás, essas mesmas titulações. Nós tivemos no Brasil imperadores, nós tivemos reis, rainhas, príncipes e princesas. Quando o Brasil, ele não tinha presidente da república e quando a nossa nação ainda era uma monarquia. Aí você vai precisar resgatar aí o conceito da história, monarquia, república, tá bom? De qualquer forma, o que vai nos interessar aqui é saber que, em território brasileiro, nós tínhamos esses personagens, tá? Assim como no período medieval. E aí você deve se perguntar, então o Brasil um dia já foi medieval? Na verdade, não é que o Brasil foi medieval, mas o comportamento de algumas pessoas era um comportamento medieval. E aí nós temos coisas diferentes, tá bom? Vamos para a próxima página. Até o final deste capítulo de número 2, eu pretendo que você descubra que a Idade Média influenciou a cultura e a arte brasileira, tá bom? Tanto que eu e o nosso material, né? Eu quero também que você conheça manifestações artísticas populares como cordel, tá? E o cordel vai ser algo muito importante neste momento, tá? Nós vamos entender as características de um cordel e como que um cordel ele é criado, tá? Nós vamos, então, perceber que tradições teatrais de origem medieval ainda estão e se fazem presentes. E nós vamos produzir imagens inspiradas nas iluminogravuras de Ariano Suassuna, tá bom? Mas é claro, para que vocês conheçam e que não fique apenas na teoria de quem foi Ariano Suassuna, eu trouxe um vídeo hoje, e esse vídeo vai destacar o Ariano enquanto pessoa, tá? Mas enquanto escritor, enquanto artista visual, esse vídeo ele não vai dar uma ênfase. Mas para que eu precise que você conheça o Ariano como artista visual, você precisa conhecer o Ariano enquanto pessoa, tá? Até porque o ano da sua morte foi 2014, então ele morreu recentemente. Ok, estamos em 2021, mas foi uma morte recente, em relação a outros artistas passados, tá bom? Então nós temos aqui, Reino de Suassuna. Em uma divisão histórica tradicional, considera-se que a Idade Média já havia terminado quando os colonizadores chegaram ao Brasil em 1500. Então nós tínhamos esse período como período do Renascimento. Professor, o que é o Renascimento? Não precisa se preocupar com isso, até porque o Renascimento você vai estudar no Ensino Médio. Mas o que você precisa entender é que o período do Renascimento é um período ainda com forte influência na Europa, lá pelos anos de 1500, tá bom? 1600 também, e que vai influenciar diretamente a cultura ainda no início no Brasil, tá bom? Nós vamos entender que alguns estudiosos, eles defendiam que alguns elementos da cultura medieval estavam presentes nos costumes dos portugueses. E é claro que os portugueses trouxeram também para o solo brasileiro, tá bom? Então, essas influências são marcadas justamente nas obras de Ariano Suassuna, tá? Vamos ver aqui, ó. Observe uma página de um dos mais conhecidos livros de oração do século XV. E o nome dessa página, aliás, o nome dessa oração, As Belas Horas de Jean da França, foi produzido pelos artistas Herman Paul e Limbo. Vejam o seguinte, olhem aqui o que lembra. Lembra o período medieval, não é verdade? Então, nós vamos observar que essa cultura medieval, embora ela tenha cessado, mas ela traz resquícios até os dias atuais. Mas o que nos interessa saber sobre o Ariano Suassuna? Muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Primeiro, que ele nasceu em 1927 e morreu em 2014. Ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, informação importante, tá? Nordeste brasileiro. Se ele, então, nasce no Nordeste brasileiro, a influência dele em relação aos europeus e ao resgate da sua própria terra é muito marcante, é muito forte. Ele, inclusive, vai retratar até a fome em algumas obras de arte dele, tá? Nós temos, então, o seguinte, ele foi um artista multimídia. Ele não apenas escreveu, mas ele também focou nas artes visuais, tá? Ele era muito, como posso dizer, ele não era limitado apenas a isso, tá? Ele era, ele exercia muitas funções, multifunções, né? Daí, então, o termo multimídia. Ele foi escritor, dramaturgo, artista visual, tá bem? Ele também organizou conjuntos musicais e de dança, foi professor, dava aulas, espetáculo, o tanto que ele não tinha, ele não gostava do nome show, tá? Porque ele não dava show. A aula dele não era show. A aula dele era o espetáculo. Muito legal, tá? E aí, nós vamos observar o seguinte. Desde criança, ele foi muito influenciado por manifestações artísticas populares, como o Bumba Meu Boi, o Teatro de Mamulengo, e o Universo do Cordel, que é o universo que nós vamos estudar hoje, tá? Quando adulto, ele criou obras que valorizaram a cultura brasileira, principalmente a nordestina. Lembra que eu falei? Olha onde ele nasceu. No Nordeste Brasileiro. Então, era muito natural que ele valorizasse essa cultura, tá bom? E aí, nós partimos, então, para a próxima página, que é a página de número 20, tá? E aqui, nós chegamos a algumas informações extremamente importantes. E aí, nós temos aqui o seguinte. Responda. O que a iluminura da página anterior tem em comum com a imagem ao lado produzida por Ariano Suassuna? Você não sabe o que é a iluminura? Vamos aprender, então. Mas, antes disso, vamos pensar lá na imagem anterior que tinha elementos medievais com a imagem aqui produzida pelo Ariano Suassuna, tá? Lembrando que ele não foi apenas escritor, ele também foi artista plástico. Então, nós temos aqui, ó, alguns elementos também medievais, tá? Pode observar. Todos os elementos aqui. Tá, mas e aí? O que é a iluminura? Vamos ver aqui, então. Quando você abaixa... É, ou melhor, perdão. Quando você baixa um pouco aqui a página, você vai observar esse item. Casamento entre texto e ilustração. Texto e ilustração. Veja o quanto Suassuna, ele era inteligentíssimo, tá? Nós temos a primeira informação. As imagens do livro do século XV são chamadas iluminuras. Ok, professor, mas o que é isso? É uma técnica. A técnica surgiu na Idade Média e essa técnica, ela tinha o objetivo de decorar textos religiosos. Usando o quê? Letras, desenhos e pinturas especiais. Pegue um marcador de texto. Inclusive, já estou aqui pegando um, ó, acabei de pegar. E destaque o que eu acabei de ler. As informações do livro do século XV, chamada iluminuras, nome dada a técnica surgida na Idade Média, até especiais. Professor, por quê? É uma questão da nossa avaliação, né? E eu quero que você pense sobre isso aí. Inicialmente, esses trabalhos eram feitos à mão, por monges, tá? Que viviam em mosteiros, com grandes bibliotecas. Esses monges eram responsáveis por toda a etapa de confecção de livros, já que não tínhamos imprensa nem impressora, né? Inspirado, então, na iluminura, o que o Suassuna faz? Ele cria iluminogravura, tá? Eita, professor, mas o que é iluminogravura? É um nome dado a uma técnica medieval que vai reunir texto e imagem, tá? Só que ele vai adaptar, ele vai utilizar referências do imaginário popular brasileiro. E ele vai se inspirar, principalmente, em manifestações da pré-história, tá? Onde, é... Mas, assim, elementos da pré-história do lugar onde ele nasceu, em Paraíba, tá? Informação importante. Nas iluminogravuras do Suassuna, ele vai usar letras inspiradas nos ferros que marcam, identificam o gado no Nordeste. Você já viajou ao interior do Amazonas, provavelmente você deve ter visto em algum momento que, no interior do Amazonas, o fazendeiro, para identificar que aquele boi, ele pertence ao seu gado, ele marca com ferro um... A primeira letra do seu nome. Se o nome dele for Raimundo, então ele vai marcar R, tá? É muito doloroso e isso é uma tortura aos animais. E aí o Suassuna, ele vai criticar. É uma crítica dentro da iluminogravura dele. É claro que essa situação que acontece no interior do Amazonas, acontece também no Nordeste, já que ele mesmo vai resgatar isso na sua obra de arte, tá bom? Ele cria, então, um alfabeto chamado Armorial. Nós temos aqui o seguinte, o Suassuna, ele aponta, nessa imagem aqui, tá? Para um detalhe da pedra de Ingá, tá? Que inspirou uma de suas iluminogravuras. Essa pedra, então, ela é localizada na Paraíba e apresenta algumas inscrições datadas e gravadas no período pré-histórico, tá? Então, o Ariano, ele foi tão inteligente que ele resgata tudo isso. Que legal, né? Muito, muito bacana. E aqui nós temos, então, mais informações na página de número 21. Nós temos Universo preso a um cordão. E aqui nós chegamos ao conceito de cordel, tá bom? Que é uma outra referência aos trabalhos do Ariano Suassuna, que são os livretos de cordel. Se você não sabia o que é isso, você vai saber agora. Eu tenho certeza absoluta de que você já ouviu falar em literatura de cordel, tá? Os livretos de cordel são uma tradição, ainda lá de Portugal, na Espanha, pelo século XV. Mas ele vai se popularizar onde? No Nordeste do Brasil, tá? Pegue o seu marcador. Destaque aqui, ó. Os cordéis são livretos de papel barato, com histórias em versos, normalmente vendidos em feiras, presos em cordões. Que assim são chamados, tá bom? Cordões, então, dê o cordel. Podem ser musicados, como faz, por exemplo, o baiano Bully Bully, que é o mestre da cultura popular, que ele escreve, canta, versa sensivamente, tá? Mas prestem atenção no seguinte, até nos dias atuais, nós temos a presença da literatura de cordel, sim, tá bom? Os vendedores, eles exibem folhetos de cordel presos em varais. Isso é cultura do Nordeste brasileiro. Você ainda provavelmente não viu, porque não é uma cultura do Norte do Brasil. Mas se você viajar ao Nordeste, você vai ver com muita frequência os libretos de cordel, tá bom? Nós vamos entender uma outra situação também. Com o objetivo de chamar atenção, vender mais, a literatura de cordel, ela passa a ter as capas ilustradas, tá? Mas o nome dessa técnica, dessa capa ilustrada, é chamado de xilogravura. Professor, mas o que é xilogravura? Pegue seu marcador, vamos destacar aqui, ó. Nessa forma de impressão, o artista esculpe um desenho em um pedaço de madeira, e em seguida passa tinta sobre ele. Xilogravura, tá bom? Depois ele coloca a madeira, com a tinta ainda fresca, em contato com a folha de papel, como se fosse um carimbo, e transfere o desenho. Muito legal, né? O nosso povo brasileiro é um povo muito inteligente. E aí nós temos aqui a capa de um clássico da literatura de cordel, que é o Romance do Pavão Misterioso, que é do José Rezende, tá bom? E aí nós temos aqui uma forma como a literatura de cordel se apresenta, que eu vou ler agora pra vocês, tá bom? Então se preparem, que eu acho fantástica a literatura de cordel. Vamos lá então. Nós temos... Eu vou contar uma história de um pavão misterioso, que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, ratando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Olha, olha aqui, ó, as informações que nós temos. Pavão, Grécia, Condessa, rapaz corajoso, conde orgulhoso. Não parece? Esses elementos não parecem estar relacionados à literatura medieval? Então, prestem atenção em toda essa relação. Muito legal, né? Acho uma delícia estudar sobre isso. Vamos ver aqui uma outra informação. O cordel de José Rezende, ou José Camelo de Melo Rezende, inspirou diversas obras, como a xilogravura do Recifense Gilvão Samico e a famosa música Pavão Misterioso, do compositor cearense Ednardo. Tema da abertura da novela Saramandaia, de 76. Não éramos nem nascidos. Mas enfim, vamos para a próxima página, então. Nós temos aqui algumas atividades, tá? E aí eu vou ver de que forma vocês irão realizar essas atividades. E aqui nós temos João Grilo e Chicó. Claro que vai ficar para uma próxima aula. E turma, eu espero que vocês assistam tanto a aula de hoje quanto a próxima, com muito carinho e muita dedicação. Porque eu preparei esse material de uma forma, assim, bem bacana, para que vocês sentissem a mesma coisa que eu sinto, esse apreço, esse carinho por este autor, tá bom? Hoje nós vimos, então, sobre o Ariano Suassona, um pouquinho, um recorte só da vida dele. Nós estudamos também sobre o conceito de iluminura, né? Deixa eu botar aqui. Iluminura e iluminogravura, tá bom? Esses dois conceitos são conceitos importantes para a nossa aula de hoje. É claro que eu não vou terminar a nossa aula por aqui. Eu trouxe um vídeo, e eu vou assistir a este vídeo com vocês, para que vocês conheçam um pouco de quem seja Ariano Suassona. Não é um vídeo que vai falar sobre iluminura, nem iluminogravura. É um vídeo para que vocês conheçam o Ariano Suassona como pessoa. Na próxima aula, eu vou voltar às iluminogravuras do Ariano. E aí, é claro, nós já vamos ter uma ideia muito maior de como que esse autor trabalha de uma forma surpreendente. Vamos lá, então. Assistam comigo para que vocês conheçam também, é claro, que tenham o mesmo apreço que eu tenho. Vamos lá. Informação importante. O nome do vídeo é Graças a Deus eu nasci no Brasil. O Ariano Suassona, ele é muito, como posso dizer, ele apela muito para o humor, tá? Ele traz provocações, como sugere aí a telinha, né? Provocações filosóficas por meio do humor, tá bom? Ele é uma pessoa 100%. Ele é completo quanto escritor, enquanto autor, enquanto pessoa, enquanto artista visual, tá bom? E aí, é claro, eu vou deixar essa obra de arte que é apenas um fragmento de uma entrevista que ele deu. Não, eu acho que não é uma entrevista, foi uma apresentação. Porque como ele era professor, ele ia em universidades públicas e ele também ia na televisão fazer algumas palestras, algumas apresentações, e você não conseguia sair do, como posso dizer, da apresentação do Ariano sem não ter gostado, né? Então, você criava um carinho muito especial pelas falas dele, por ele, pela história de vida dele. Vamos lá, então, tá? Vamos assistir juntos. Ó, prestem atenção, tá? Eu dei uma pausa rapidamente para comentar na questão de que falaram para ele sobre um determinado lugar, tá? Isso é importante, porque aí não é que ele seja xenofóbico, tá? O que significa isso? Que tem discurso de ódio sobre um determinado lugar, tá? Um determinado estado, ou cidade, país, enfim. Não é isso, é porque falaram para ele e ele vai trazer uma discussão filosófica acerca disso. É muito interessante. Foi. Mãe. Por. Obrigado. 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 Bom, ele vai trazer uma consideração muito bacana também sobre isso. Mas, como o nosso tempo é um pouco curto, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o link deste vídeo completo para vocês no privado. Enfim, se vocês me solicitarem, eu vou enviar, tá? E como vou precisar encerrar nossa aula hoje, mas nós vamos continuar conversando sobre a Ariana Suassuna. Eu pretendo trazer então mais vídeos Mas claro, os vídeos falando agora de um aspecto artístico dele É só para vocês terem um gostinho pelo estudo, pela obra dele E por ele também, porque ele é um excelente autor Tá bom? Encerro a nossa aula por aqui então Fiquem todos com Deus, turma E eu vou esperar vocês então na nossa próxima aula, viu? Até breve, se Deus quiser Tchau, tchau